Como impedir que um amigo veja suas publicações no Facebook? Se você tá precisando fazer uma publicação no Facebook e não quer que algum dos seus amigos veja aqui no feed, vou te ensinar como restringir essa publicação pra que alguns dos seus amigos não vejam o seu post. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like pra não perder os próximos vídeos. Eu sou Sene Corrêa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Então você vai abrir o seu aplicativo do Facebook, né? Aí você vai nessa página inicial aqui, tá falando aqui ó, o que você está pensando. Você clica aqui, vamos supor que eu vou escrever aqui o que eu estou pensando. Essa é a postagem, eu não quero que alguns amigos vejam isso aqui, né? Aqui tá vendo no público, tá escrito público, então todo mundo vai ver essa postagem. Eu vou clicar aqui no público, aqui que tá a mágica ó, você vem aqui ó, amigos exceto. Aí você vai colocar aqui, dentro dessas pessoas dos seus amigos aí, quais que você não quer que eles vejam essa postagem. Vou escolher aleatória aqui, só esses primeiros três aqui, não tem nada contra eles, mas é só pra você ver como é que funciona. Eu vou clicar aqui ó, tá vendo aqui ele ficou vermelhinho essas pessoas? Eu clico em concluir ó, ele tá falando aqui assim ó, amigos exceto né, esses que eu coloquei. Então essas pessoas que eu marquei, elas não vão ver essa postagem que eu vou fazer. Eu clico aqui em concluir, tá vendo lá como é que ficou agora ó? É, ficou assim ó, amigos exceto justamente essas três pessoas que eu coloquei. Na hora que eu clicar em publicar, todo mundo vai ver dos meus amigos, menos essas pessoas. Vamos lá de novo? Aí aqui tem outro, outra coisa. Aí se você quer também, que veja, não quer mostrar pra todo mundo, mas quer alguns amigos específicos só. Você quer só que uns quatro amigos seu, veja a publicação que você vai postar, não todos os seus amigos. Aí você vem aqui ó, amigos específicos. Vamos supor que eu quero só que esses quatro amigos aqui ó, que eu selecionei, veja essa postagem. Não é pra todo mundo, não é pra todos meus amigos, mas é só pra esses quatro. Eu vou clicar aqui ó, quando eu clicar em concluir, ele vai mostrar essa postagem aqui somente pra essas quatro pessoas que ele tá mostrando aqui, tá vendo? Eu não vou clicar em publicar porque eu não vou postar isso aqui, mas por exemplo, se você quer voltar também, pra mostrar pra todo mundo, pra o público. Você clica aqui ó, qualquer pessoa do Facebook e clica em concluir. Aí ele vai mostrar pra todo mundo do Facebook, inclusive seus amigos e outras pessoas que buscarem seu perfil no Facebook. Então esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado aí a restringir as publicações né, suas publicações futuras, alguns amigos aí indesejáveis. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like, deixe também seu comentário aqui pra mim, falando se você conseguiu restringir aí as suas publicações futuras pros seus amigos aí, beleza? Qualquer dúvida, também deixe nos comentários aqui abaixo pra mim. Tchau, tchau.